Você está desempregado ou saiu do emprego recentemente? Tem alguma dúvida em relação à rescisão de contrato de trabalho? Pois você vai conferir agora algumas dicas de como fazer os trâmites necessários na hora de se desligar da empresa. Júlio está assinando a rescisão de contrato com a fábrica de calçados que trabalhava como montador, porque quer abrir o negócio próprio. Esta é a segunda vez que ele sai de um emprego e passa pelos trâmites de se desvincular de uma empresa. Nada considerado complicado para ele. A burocracia não tem nenhuma, é super fácil, mas bem fácil mesmo. Não tem nada de dificuldade. O primeiro passo depois da demissão é procurar o sindicato da categoria. O empregado ou o responsável pela empresa deve agendar horário e comparecer junto com o empregado para a homologação da rescisão. A empresa tem que ter todos os documentos que contam a história do trabalhador quando trabalhou na empresa. Cartê de trabalho, documento de férias, fundo de garantia. O papel do seguro-desemprego, todos esses documentos são necessários para que seja feita a homologação e rescisão de contrato. Além do sindicato da categoria profissional, o processo de rescisão poderá ser feito no Ministério do Trabalho e Previdência Social. Na falta destes, poderá prestar assistência o representante do Ministério Público ou Defensoria Pública. O pagamento do empregado é feito no ato da homologação em dinheiro ou por depósito bancário. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, nas 36 cidades da região de Aracatuba, mais de 48 mil pessoas passaram pelo processo de desligamento de empresas entre janeiro e julho deste ano. É importante lembrar que as férias não podem ser tiradas durante o processo de seguro-desemprego e caso haja problemas de discordância no pagamento, como em relação à hora extra, o empregado poderá exigir os direitos na Justiça. O empregador deve ficar atento aos prazos de rescisão de contrato para não sofrer multa. Se ele dá aviso prévio e o empregado é obrigado a cumprir o aviso prévio trabalhando, o pagamento das verbas finais deve ser feito obrigatoriamente no primeiro dia útil após o término do aviso prévio trabalhado. Se o empregador dispensar o empregado do cumprimento do aviso, ele tem que pagar as verbas rescisórias no prazo máximo de 10 dias e 10 dias corridos. Já para o trabalhador, a dica é não demorar para procurar o próximo emprego. Durante o período do seguro-desemprego, ele recebe comodamente um dinheiro sem atividade laboral alguma, mas em compensação ele está perdendo 13º, ele está perdendo férias, ele está perdendo o fundo de garantia, ele tem um prejuízo econômico que ele não sente no momento, mas ele existe e ele vai acontecer.